Música Bom dia, começando mais um Freud Explica Gente, já pedindo perdão aqui pela minha voz, tosse, espirro Porque eu estou super gripada, como acho que metade de São Paulo E febre alta, mas enfim, vamos fazer um programa bem bacana hoje Lembrando dos sorteios, dos livros que eu vou sortear Hoje eu sou Alice, que é sobre a personalidade dissociativa Mais conhecida como a múltipla personalidade, ok? Então entrem no meu canal do Youtube, a Destate, tá? E nesse vídeo mesmo, que vai estar lá amanhã, vocês colocam ok Qualquer coisinha para estar participando desse livro, ok? É da Alice Jameson Gente, vamos falar hoje, voltar com o tema esquizofrenia, ok? Lembrando que a esquizofrenia é um excesso de dopamina no cérebro, tá? Onde a pessoa se desconecta da realidade e há alucinações e delírios Vamos conhecer a vida do Victor Victor, obrigada por estar aqui contando essa história Muito obrigada De nada, é um prazer também estar aqui Que bom Victor, você está com quantos anos? 51, completei sábado Parabéns Obrigado Vamos falar da sua trajetória de vida Aqui a gente gosta muito de falar contra o preconceito da doença mental E como que você se sente em relação à doença E tudo o que você quiser colocar, né, para as pessoas Vamos começar, como é que você descobriu, né, a esquizofrenia? Bom, eu comecei com um histórico de depressão Quando eu tinha 28 anos de idade Quando eu me separei da minha noiva Certo E comecei a frequentar um psiquiatra E comecei a tomar Meneril E o resultado foi bom Depois Foi uma depressão forte Foi muito forte De 2001 a 2008 Eu fiquei dormindo o dia inteiro Em casa da minha mãe Lembrando, gente, que fatores que antecedem a esquizofrenia Podem ser muito confundidos Às vezes com déficit de atenção Com depressão Bipolaridade E várias outras coisas, né Quer dizer, existe um tempinho antes da primeira crise Que vai gerar alguns sintomas, ok? Então, em 2000 Eu perdi a minha querida avó Certo Com quem eu morava há 17 anos E fui despejado do apartamento Pelo meu tio de Estocolmo Que era o herdeiro Legítimo do apartamento Certo Aí eu fui morar na casa da minha mãe Que já era bipolar Desde a adolescência, né Aham E... Em 2001 tive vários surtos Psicóticos Tive crise de... Não é mesmo? De perseguição Paranoia Paninha de perseguição Sim, paranoia Crise de pânico Crise de pânico De pânico ou paranoia, né Que você sente que está sendo perseguido Perseguido É Processo paranoico, né Ok Eu acredito Fiquei várias horas paralisado Numa rua no Bom Retiro Acreditando que iria passar um carro Queriam me dar dois tiros Eu iria para um hospital Depois seria... Tratado Levado para Israel Para me revelar um Messias Tá Como é que é para você agora? É, você contando É, eu acho engraçado Na hora para você era real Era real Obviamente naquele momento era Se alguém falasse para você não Você ia falar como não? Não Naquele momento era real Como é que é para você agora? Estou vendo que você está até rindo É engraçado É engraçado Inclusive Eu imaginava um placar eletrônico Onde existia uma disputa entre eu e o Thiago Lacerda Para saber quem é o Messias E está aqui os esplodígitos, os números E eu imaginei multidões no viaduto do Chá Inclusive eu achava que podia voar Subi lá no viaduto do Chá, me seguraram Transseuntes me seguraram Aí chamaram a polícia Eu não estava falando coisa com coisa Estava falando palavras desconexas Sim Que é uma das características É justamente as frases desconexas Exato Então eu fui levado para o Caís Que é uma parceria entre o governo do estado e a Santa Casa Na Vila Mariana Na rua Major Maravilhano Acho que é 241 Se não me engano Tem pronto-socorro para o psiquiatra Como é que foi? Como é que você foi tratado lá? Muito bem Um lugar muito limpíssimo Comida boa Se bem que eu recebi a comida De uma instituição judaica E Vitor Pelo histórico Porque a crise do bipolar Você disse que a sua mãe é bipolar É muito semelhante Porque o bipolar é a psicose maníaca depressiva Então é um quadro psicótico também Então na mania Geralmente se confunde muito o bipolar com o esquizofrênico O diagnóstico é um pouco Até o médico conseguir acertar Nunca acharam que você pudesse ter o mesmo diagnóstico que ela De bipolaridade? Não Já acertaram O pessoal do Caís É muito profissional São médicos da Santa Casa Eles não vacilaram Fizeram Eu já estava me consultando com outros psiquiatras Que não estavam conseguindo definir ainda Até achar o diagnóstico correto Você era depressivo Você era depressivo e depressão Você se lembrando das crises da sua mãe Como bipolar O que você vê de semelhança e diferença? Bom, minha mãe tem depressão e tem mania Fica eufórica Fica na oscilação Fica na oscilação Sim Enquanto que a esquizofrenia não é tanto assim É mais... São sintomas diferentes Sim São distúrbios diferentes São sintomas diferentes Sim, sim É só na crise maníaca Quando entra Quando é muito grave É que realmente pode ser confundido Por causa do delírio Mas fora essa crise Você me falou que teve sete surtos Ao total Eu não lembro Se foram quatro ou cinco Tá Tinha me contado Eu tive problemas com a polícia Fui levado no camurão Para a delegacia Apanhei Me deram a injeção Rasgaram a minha roupa Nossa Por que? Não sei por que Mas você não se lembra O que que antecedeu Para acontecer essa agressão Não, não Eu Encontrei um menino No colégio Renascença Ele me levou para a casa Da família dele Aí eu quis tomar um banho Estava convidado Quis tomar banho Quer dizer A empregada se apavorou E chamou a polícia Aham E aí você foi maltratado Então Por essa Maltratado Não me respeitaram Minha condição de doente É Aí a gente já entra Na questão do preconceito Do preconceito Que a gente gosta sempre de falar Que como é que Você sentiu Ou sente esse preconceito Em relação a sua família Amigos É a sociedade Em geral Entre família e amigas não há Mesmo porque eu já não tenho mais os sintomas Há 12 anos que não sofri mais nenhum surto Nem nada absolutamente Tomo propixol 200 miligramas por ml mensalmente Esse remédio e eu nos demos muito bem Ótimo Não tive problema Só que engordei Fiquei obeso Obeso Me leva uma vida sedentária Agora eu estou procurando um apartamento novo Para me mudar Que tenha lazer Piscina Saia de ginásio Para tentar Ter uma vida mais Atlética Sim É porque o exercício físico Sempre é bom Porque eu sempre fui atleta Na minha juventude Eu era atleta Fazia o terofilismo Natação Porque é praia Mas o que você está falando Vitor É muito importante Quer dizer Porque tem muita gente Que para o medicamento Começa a se sentir melhor E para o medicamento O que é super perigoso É uma tentação Já estou bom Já estarei Não preciso mais disso É uma tentação É Precisa tomar o resto da vida Não, eu tenho essa consciência Isso é ótimo Você está dando um alerta Super bom Para Conheço vários casos De pessoas que realmente Não, eu estou me sentindo bem Não preciso mais Não, eu só lembro É Como é que é O Vitor Criança Vamos falar um pouquinho Era muito apegado A minha mãe Ela era uma mulher Lindíssima Tinha até uma fotografia Minha de criança Deixou mostrar Com a minha linda mãe A mãe Jovem mãe Ai que linda De fato Que lindíssima mesmo Parece uma artista Parece uma artista mesmo Muito bonita essa foto Eu não me considero Que fui mimado Eu acho que Comecei a trabalhar A uns 16 anos de idade Meu pai Até então Quer dizer Criança Adolescente Você não tinha Nada O que é mais comum Que é muito difícil A esquizofrenia Na Quer dizer Quando criança Geralmente Isso começa Dos 17 Até os 22 anos No homem Até os 35 17 aos 35 Eu tinha um sintoma De me achava inadequado Tá Me olhava muito no espelho Estava várias horas No espelho Isso criança Adolescente Adolescente Me achava inadequado Pensava em Ia no cemitério Achava que tinha que morrer Tinha esse pensamento de morte Tinha uns pensamentos mórbidos Sou adolescente Bem nos 16 anos Por aí Como é que era a sua interação Com os amigos Não era Não era boa Não era? Não Eu sofria muito bullying Na escola Não, é que isso é horrível Não, bullying é É o tema que a gente vai trazer Eu era mais alto da turma Porque eu cresci muito rápido Com 13, 16 anos Já tinha essa altura Praticamente Mas eu disse sim Então eu já era grandão Bobão Não tinha um malato Assim É sempre vão pegar alguém Né, Victor? Ou mais alto Ou mais gordo Ou mais baixo O bullying é uma questão De poder Né? Então é Eu acho terrível É um abuso É um abuso É um abuso Aliás Indicando Aproveitando O Bully Project Que é um documentário Fantástico Sobre bullying Que é um rapaz Que chegou a se enforcar De tanto que E é um rapaz Que tinha Asperger Né? Não sei É um tipo de autismo Né? Altismo E as crianças Falavam pra ele Você precisa se enforcar mesmo Isso não vale nada E no fim Ele acaba se enforcando Terrível Então os pais Então os pais fazem esse Agilizam essa campanha Contra o bullying E fazem esse documentário Que é fantástico Que a gente chama Projeto Bullying Né? É que Alguns anos atrás Não se falava em bullying Nem existia esse termo Exatamente Então não se sabia definir Ficava uma coisa indefinida E não tinha Exatamente Explicação Eu lembro que eu era Anédia da escola E me... Ah, só que eu recebi De borracha na cara Que escola? É, eu passei... Não, não Não estou Tem escola judaica Não, mas foi um processo Que eu conheço Eu sei o que é Passar pelo bullying Você já passou por isso Ah, com certeza E eu acho assim De uma crueldade terrível Né? Eu acho que... Mas então você já tinha Esse sintoma De introspecção De não conseguir Quer dizer Se enturbar Você já sentia algo Inadequado Na faculdade também Também Você percebe que já tem aí Já tem Características Né? Da esquizofrenia Que tem, gente Essa questão realmente De reclusão Né? Como é que é o Vitor Hoje em festas Em sociedade Com pessoas Discreto Gentil Porém discreto Tá Eu não me misturo muito Na multidão Assim, não gosto De multidões Aham Quando eu vou numa festa Fico na minha Reservado E, inclusive Essa segunda-feira Passada Tive uma visita Que me deixou Muito feliz Que é do meu filho Moacir De 32 anos Ah, você tem um filho Formado em rádio e televisão Tá Trabalho na rede gospel E trabalha na revista Placar Também redator da Placar Me trouxe um bolo Porque eu liguei para ele No dia do meu aniversário Do Marujá Liguei no sábado De manhã Sete da manhã Falei com ele Vamos nos encontrar Fazia dois anos Já que eu não via Pessoalmente Então foi uma grande felicidade Dois anos Como é que é a história Desse filho Conta pra gente Eu tinha 16 anos Estava no colégio Objetivo Tá Me apaixonei pela Mara Mara Silva E começamos a nos relacionar Então depois de três meses Começamos a ter intimidade E durante dois anos Íamos nos relacionando E até que lá engravidou Como é que foi pra você Tão novo Aí foi uma barra Foi uma barra Porque eu tive que assumir A paternidade Nós nos casamos No Cartol E nasceu o meu filho Quando eu vi na maternidade Eu quase desmaiei de emoção É a primeira vez que eu ouvi Amor incondicional É, amor incondicional Que pai pro filho É incondicional realmente Bacana Gente, a gente vai entrar no intervalo E já volta Sobre o nome É, amor incondicional Olha другие É, amor incondicional Teatral Los